Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo as principais dúvidas que foram perguntas que muitas pessoas me fizeram nas redes sociais, então pode ser que seja a sua dúvida também. Então eu vou responder algumas aqui, tá? A primeira é o que é goma xantana? Muita gente me pergunta o que é goma xantana que eu utilizo nas receitas dos meus bolos. Pois bem, a goma xantana é um carboidrato, ele é formado a partir da fermentação de algumas bactérias, então é um composto natural que vai ajudar as massas a terem mais liga. Então a goma xantana age como se fosse o glúten nas receitas sem glúten, ela junta os ingredientes e isso vai evitar que o seu bolo esfarele. A segunda pergunta que mais me é feita é qual é a função da goma xantana? Então como eu disse anteriormente, a função da goma xantana é dar liga às massas, ela age como se fosse o glúten nas receitas sem glúten. O glúten, ele aglutina os ingredientes e isso faz com que seu bolo fique fofinho e não esfarele, né? Então é isso que a goma xantana vai fazer nas receitas sem glúten. Ela vai juntar os ingredientes, ela tem a função emulsificante, né? Que é de juntar. E também vai dar liga, evitando que seu bolo esfarele, fique seco, ela vai trazer umidade também à sua massa. Uma outra pergunta que as pessoas me fazem bastante é, o que é o creme vegetal que eu utilizo nos meus bolos? Na maioria deles, pelo menos. O creme vegetal, ele é um tipo de margarina, só que sem ingredientes de origem animal. Por isso, ele pode ser consumido por pessoas alérgicas à proteína do leite e também intolerantes à lactose. É por isso que eu utilizo nas massas. Ele atua dando estrutura às massas, umidade e volume. Então, o bolo feito com creme vegetal, ele tem maior durabilidade. Então, ele aguenta mais tempo, é macio, ele resseca com menos facilidade e ele fica mais úmido e amanteigado. Então, essa é a função do creme vegetal no bolo. O creme vegetal que eu utilizo em algumas massas é o da marca Bessel, que é o da embalagem azul. Mas sempre confira o rótulo pra ver se ela é livre de glúten e de lactose. Porque dependendo da região, esse dado pode ser alterado, tá? A próxima pergunta que mais me é feita é, a farinha de trigo sarraceno tem glúten? Bem, o trigo sarraceno, ele é uma semente livre de glúten. Apesar do nome, né, trigo, ele não tem glúten, então você pode consumir tranquilamente, verificando sempre o rótulo pra ver se não há contaminação cruzada. Mas a farinha de trigo sarraceno, ela é livre de glúten. Além disso, a farinha de trigo sarraceno é rica em proteínas e fibras. Então, ela vai agregar valor nutricional à sua massa. E além disso, a função dela na massa é dar estrutura, umidade e vai deixar o seu bolo mais macio, por conta do nível alto de proteínas. Então, ela é ótima pra substituição da farinha de arroz, principalmente, porque atua na mesma função, né, que é dar estrutura à massa. A próxima pergunta é, qual a função do leite de coco na massa? Eu utilizo bastante o leite de coco como o líquido da minha massa, porque, como ele tem um teor maior de gordura, ele vai atuar me dando umidade e maciez à massa. Então, é por isso que eu gosto de utilizar leite de coco. Mas, se você não gostar, você pode substituí-lo por qualquer leite vegetal, ou então por água, suco de fruta. O importante é ter um líquido na receita. Então, você pode fazer essa substituição. Eu utilizo o leite de coco da marca do coco. É a minha preferida. Porque ele tem uma textura mais consistente, então ele é mais forte. E eu acho que ele é o que tem o sabor mais marcante de coco mesmo. Eu tenho a impressão de que em algumas outras marcas que eu utilizo, ela tem um sabor ranço. Então, eu prefiro a do coco, porque o sabor dela é maravilhoso. E o leite dela é bem consistente. Mas você pode utilizar outra da sua região ou da sua preferência. A marca menina também é boa, já utilizei. Mas, entre todas, a do coco é a minha preferida. A próxima pergunta é referente à substituição do amido de milho ou da fécula de batata. Pois bem, um substitui o outro. Na mesma receita que eu uso o amido de milho, posso substituir por fécula de batata e vice-versa. Qual a diferença entre amido e fécula? O amido, ele é proveniente dos grãos, ou seja, da parte superior da planta. E a fécula é proveniente da parte subterrânea da planta, que são dos rizomas e batatas. Por exemplo, a fécula de batata, né? A fécula, ela é mais fininha e o amido é um pouquinho mais grossinho a textura. O amido, ele tem a característica de deixar as massas um pouquinho mais crocante. Por isso que no brownie, por exemplo, eu utilizo o amido de milho pra ajudar na formação da casquinha. Não somente ele que vai definir a casquinha do brownie, né? Mas eu gosto de usar o amido de milho. Já a fécula de batata, ela deixa uma característica mais de maciez na massa. Então, eu gosto nos bolos, principalmente, utilizar a fécula de batata por essa característica. Mas você pode substituir um pelo outro sem problema. Vai dar o resultado bem parecido, principalmente nas massas de bolo. Então, você pode substituir tranquilamente. A próxima pergunta. Quais os tipos de óleo vegetal que eu utilizo nas massas? Bom, o óleo vegetal, ele é proveniente das plantas, principalmente das sementes. Eu utilizo, geralmente, de canola ou de girassol. Mas você pode utilizar de soja, de coco. Só que o de coco, ele vai deixar um sabor residual na massa. Mas se você não se importar, não tem problema. Pode utilizar o de girassol, de canola, de milho. Então, no mercado, a gente tem muitas opções de óleos vegetais. Que são baratos e ficam uma delícia nos seus bolos. A diferença é que, assim, o bolo feito com óleo vegetal, a massa, ela tende a ressecar com mais facilidade no decorrer do tempo. Por exemplo, eu faço um bolo hoje. Daqui a três dias, se eu fizer com óleo vegetal, ela vai tender a ficar mais ressecada. Se eu fizer com creme vegetal, que vai me dar uma estrutura mais amanteigada, ela vai tender a ficar mais úmida. Então, com óleo vegetal, ela resseca com mais facilidade no decorrer do tempo. Mas também tem alguns truques que você pode fazer pra voltar à textura natural do bolo, que eu vou dar uma dica agora, inclusive. O que você faz? Corta a fatia do bolo, aquece uns segundinhos, uns 10, 20 segundos no micro-ondas. E ela vai voltar à textura fofinha do dia que você fez o bolo. Testa que vai funcionar. Fica uma delícia. Outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Por quais produtos eu posso substituir o creme vegetal? Então, você pode substituir por óleo vegetal, né? Que é super prático. Se você não possuir restrição ao leite, você pode substituir também por manteiga ou margarina. E se você preferir ainda, poderá substituí-lo por manteiga de coco. Mas aí ele vai deixar um sabor residual. Todas essas substituições, com exceção do óleo, você vai fazer na mesma proporção. O óleo vegetal, a gente vai ter que fazer em MLs. Então, por exemplo, se eu utilizo numa massa 120 gramas de creme vegetal ou de manteiga, eu vou utilizar 120 ml de óleo vegetal. Não é na mesma proporção de gramas, tá? No caso do óleo, vai ser em MLs. Mas dá pra fazer essa substituição, sim. Então, a última pergunta desse vídeo foi o seguinte. Qual é a função da farinha de arroz na massa? A farinha de arroz, ela tem a função de dar estrutura às massas. Ela não tem... Se você colocar água na farinha de arroz, ela não tem o poder de gelatinizar. Que é dar aquela liguinha, sabe? Então, a função dela é somente dar estrutura. Por isso que, às vezes, quando a gente faz uma receita com somente farinha de arroz, dependendo da receita, ela vai ficar farelenta e ressecada. Então, a farinha de arroz, ela tem a função de dar estrutura. Mas, pra utilizá-la sozinha, tem que ser em receitas específicas, que agreguem outros ingredientes, que vai ajudar a dar liga. Caso você não tenha essa receita com esses ingredientes que dão liga, ela vai ficar ressecada. E, por isso, que é indicado fazer um mix de farinhas pra substituir a farinha de trigo nos bolos. Então, além da farinha de arroz, a gente vai colocar outras farinhas pra agregar liga e maciez também a essas massas. Então, esse foi o nosso vídeo de dúvidas. Caso você não tenha entendido alguma coisa, queira complementar algum assunto que eu falei aqui, ou então tenha outras dúvidas, pode deixar o seu comentário aqui abaixo desse vídeo, que eu vou te responder. Então, eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado a sanar alguma dúvida sua. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, 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 tchau. Obrigado.